Música Bem-vindos à quarta-feira, aqui entre nós. Eu já vou explicar porque é quarta-feira, por acaso já é quarta-feira, mas não foi por isso que disse bem-vindos à quarta-feira. Mas vamos começar por quinta, dia 1 de agosto, um dia em que o Diárias Beiras dá uma notícia triste. Morreu Carlos Laranjeira, ele foi um ativista de agricultura e também desenvolveu a agricultura no Baixo Mondego e bateu-se particularmente pelo arroz carolino, que começou, foi ele que começou por dizer que era o melhor arroz carolino do mundo. Pelo menos dizem que é um dos melhores do mundo. A Andreia Gouveia, na qualidade de jornalista, certamente tive esta oportunidade de conversar com o Carlos Laranjeira. Que memória é que tens dela? Para já de um senhor, de um cavaleiro, de alguém que se exprimia muito bem e que defendia muito bem a causa em que acreditava. Defendia o arroz carolino, defendia a importância de ajudar os agricultores, de ajudar a agricultura em geral. Batalhou-o nas instâncias certas, levou o dossiê até onde pôde, julgo que morreu sem ver aquilo que gostaria concretizado. Mas acho que deixou um bom exemplo e deixou o material para que outros sigam com essa luta, que é uma luta da região. O engenheiro Carlos Laranjeira foi, acima de tudo, João Pedrosa Roussa, um homem que dinamizou o associativismo em torno da agricultura do Baixo Mondego. Exato, desde o 25 de Abril, porque ele antes do 25 de Abril não estava dedicado à agricultura, mas desde o 25 de Abril que ele incentivou o associativismo e participou ativamente no associativismo relacionado com a agricultura. Ele morre sem ver algumas coisas, por exemplo, a regularização dos campos do arroz, que é um assunto que está premente e parece que as obras vão, de facto, iniciar-se dentro de pouco tempo. Já estão a avançar no Rio de Janeiro de Mallorca. Já estão a avançar. Ele era membro da Direção da Associação dos Horizocultores de Portugal e, como a André muito bem disse, ele era um amante do arroz carolino. Ele era o maior produtor da região centro do arroz carolino, que é um arroz muito típico da nossa região, que nós gostamos sobretudo para fazer arroz doce, para fazer o arroz marandrinho, para fazer o arroz de marisco e para fazer outros, um arroz de rubal, por exemplo. É um arroz que é excelente para fazer isso porque tem goma. Por isso ele foi um grande defensor da questão agrícola na região centro. A região centro, já quando Henrique de Barros era vivo, Henrique de Barros que era figueirense e que era professor universitário e que era um dos maiores conhecedores da agricultura do país, já dizia que os campos do Mondego, toda esta região centro, poderia, sem dúvida, dar de comer a Portugal. Portanto, demorreu uma pessoa que defendia a agricultura e defendia a agricultura da região centro, por isso os agricultores ficaram mais pobres. Quem parece que não vai ficar tão pobre é o Clube Náutico da Fira da Foz, a administração do Porto da Fira da Foz, avançar com a isenção de taxas durante um determinado período, um período a determinar, aliás, como forma de compensação pelos prejuízos provocados pelas obras de regeneração urbana. Tem acompanhado este processo, Miguel Amaral, o Presidente do Clube Náutico da Fira da Foz, foi à reunião de Câmara exigir uma compensação para que a Câmara intercedesse junto da administração portuária. A administração portuária, bem dizer ou diárias, está recetida a aplicar uma isenção de taxas, mas só para a área comercial do Clube Náutico da Fira da Foz, ou seja, para o restaurante, para o bar que este concessionou a terceiro. É evidente que durante as obras houve ali um volume de trabalho muitíssimo grande, houve desaterros, houve movimento de terras que causaram naturalmente prejuízos graves ao restaurante. O restaurante é um restaurante muitíssimo agradável, eu já lá fui algumas vezes e com toda a certeza que durante aquele período teve uma menor afluência de público. Eu depois das obras já lá fui, já passei por lá duas ou três vezes, hoje vale a pena visitar aquele local porque aquilo agora está limpo, não tem terra, está devidamente asfaltado. Precisa talvez ali assim numa rotunda junto ao restaurante, por forma que as pessoas possam dar a volta de carro com mais facilidade, mas agora é que eu estava negociado. Portanto, é perfeitamente justo que a administração do Porto da Fira da Foz reduza o valor da renda que o Clube Náutico paga, nomeadamente relacionado com o restaurante. Imperou por isso o bom senso e é sempre bom quando isso acontece, porque o equilíbrio é a melhor coisa que a Rússia pode ter. No entanto, Andréia Correia, a administração do Porto da Fira da Foz diz que se houver isenção de taxas para os dois espaços comerciais, ou seja, 10% do total da área acedida ao Clube Náutico, este terá de fazer percutir esse desconto, essa isenção, junto dos confessionários dos espaços. O que me parece que faz algum sentido, não é? Faz algum sentido porque se há uma concessão e depois há uma exploração, faz sentido que quem foi prejudicado seja o beneficiário dessa isenção. Eu acho que, acima de tudo, isto é um gesto de alguma boa vontade numa relação que nem sempre foi muito pacífica entre a administração portuária e o Clube Náutico. Aqui, com a intervenção da Câmara, parece que se conseguiu uma ponte, alguma comunicação e é um bom sinal, espero eu, porque convém, não é? Convém que haja diálogo, convém que haja bom senso e convém que haja um bom relacionamento institucional. Nem sempre, porque me parece que tenha existido, pode ser que agora seja o início de um novo ciclo. Aliás, do Iria Mais Longe, ainda não existiu até agora. Vamos então passar para outro tema que também é notícia no Diário Asbeira, de sexta-feira, 2 de agosto. Fausto Loureiro é um dos dinossauros das Autentínios Locais, 20 anos, na Junta de Branha. Diz que vai continuar por aí, vou continuar por aí, diz ele, onde é que nós já ouvimos o ensinado? Oh, Jó, isto é engraçado. Nós que não conversámos antes do programa sobre este assunto, eu ia exatamente começar a dizer que ele era um dinossauro da política. E você vem-me logo com essa expressão. De facto, Fausto Loureiro é um dinossauro da política na Figueira. É um, eu conheço-o há muitos anos, há bastantes anos mesmo. É um político que sempre foi um Presidente da Junta muito discreto, mas que sempre foi fazendo obra. E isso é, sem dúvida, uma qualidade muito grande que ele tem. E por isso, pelo facto de ele ter feito um bom trabalho ao longo de muitos anos na sua atividade como autarca, ele foi beneficiado agora pelo Partido Socialista, que o colocou em sexto lugar na lista da Assembleia Municipal, que é, sem dúvida, um lugar honroso. Eu tenho a perfeita consciência de que ele, com os conhecimentos que tem, poderá, se quiser, prestar um bom contributo à causa pública na Figueira da Força. De facto, Fausto Loureiro vai andar por aí, na Assembleia Municipal. Vai, vai. E convém, é bom saber que não só ele vai andar por aí, como os partidos se lembram que ele anda por aí e vão tentar aproveitar aquilo que é a mais-valia do conhecimento do terreno que ele pode dar. E pode, porque ele lidou com dossiês complicados, conseguiu que a habitação social se instalasse em branha e não causasse alguns problemas que temos assistido no resto do país. Lá está, ele é realmente uma pessoa discreta, mas presente. E tem aquele bom senso que às vezes faz falta até na Assembleia Municipal. Então, e nós vamos continuar por aqui, entre nós, passando para a edição de fim de semana, sábado. O Centro para o Hospitalar da Universidade de Coimbra notifica utentes para pagar taxas moderadoras em atraso. Isto não é original porque todos os hospitais estão a fazê-lo e, por outro lado, pode notar também a situação económica do país e que o acesso aos serviços de saúde e depois pagá-los está a ser cada vez mais difícil para os portugueses. Sim, é um jato, mas não tem a ver só com a situação económica do país. Tem a ver com uma melhor organização do Estado, que começou já há bastante tempo, nomeadamente, e eu gostava de chamar a atenção disso, quando Paulo Macedo, o atual Ministro da Saúde, foi Diretor-Geral dos Impostos. Ele, como Diretor-Geral dos Impostos, revolucionou a máquina fiscal. E revolucionou a máquina fiscal de tal forma que hoje as taxas moderadoras, se não forem pagas voluntariamente, é a própria máquina fiscal que, de uma forma muito simples, rápida e eficaz, vai cobrar essas taxas. Portanto, hoje o mundo nessa área, em Portugal, é totalmente diferente há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, há 15, há 20, deixavam-se de escrever taxas moderadoras, deixavam-se de escrever determinadas prestações porque ficava muito mais caro cobrar do que... Os procedimentos judiciais e administrativos. Os procedimentos eram tão caros que não valia a pena, porque era preciso ir para o tribunal cobrar taxas moderadoras. Hoje não é assim, hoje se faz tudo informaticamente, entrega-se um CD com uma listagem de taxas moderadoras, com o nome das pessoas e as moradas e a máquina fiscal encarrega-se do resto. Portanto, o que está a acontecer não é novidade nenhuma, marca apenas a boa organização que o Estado hoje tem, graças ao serviço prestado por muitos governos, que não foi só este último, este último em relação a isto não fez até rigorosamente nada, está a cumprir a sua obrigação, as pessoas devem pagar as taxas moderadoras e quando nós vamos ao hospital, depois de um ato médico, devemos ir à Secretaria proceder ao pagamento da taxa moderadora. Se não fizermos o hospital passar com os tempos, pode mandar uma cartinha, já está a gastar dinheiro, dinheiro que é seu e meu, para mandar uma cartinha para a pessoa pagar, se a pessoa não pagar voluntariamente, o hospital tem 3 anos para proceder à exigência daquela obrigação. Portanto, isto é perfeitamente normal, é perfeitamente razoável que isso aconteça, mas eu acho que é um ato de civismo também nós pagarmos a taxas moderadoras depois de cada ato médico. É melhor pagar antes de receber a carta em casa? Até porque as coisas são elevadíssimas. É melhor pagar, mas nem sempre é possível. Já me aconteceu ter de ir ao hospital numa urgência e não ter na altura dinheiro para pagar e portanto posso pagar depois e isso acontece e obviamente ninguém deixa de me atender por eu não ter dinheiro para pagar e ainda bem que isso acontece. Eu posso não concordar com os valores das taxas moderadoras, não é isso que está em causa. O que me parece é que é tudo muito bom quando tudo funciona bem, deixa de ser tão bom quando há falhas, como acontece, nomeadamente porque as pessoas muitas vezes não atualizam dados, não procedem à entrega de documentos que precisam, por exemplo, para ter isenções, mas percebo, conheço algumas pessoas de idade, que pensam que estão isentas, que eventualmente até estão isentas, recebem uma carta e entram em pânico, porque até porque são normalmente as pessoas mais idosas que não gostam de ter dívidas, não gostam de receber cartas a cobrar dívidas e ficam realmente incomodadas, podem ficar assustadas até e um dos casos que vem aí descrito na notícia, de uma pessoa que recebeu e que era isenta, isso é que falta afinar a máquina para que se calhar algumas pessoas que não têm de pagar não serem notificadas. Mas os hospitais não vão adivinhar se a pessoa de um momento para o outro passou a ficar isenta ou não, competa às pessoas participarem-se aos hospitais. Mas no caso é um doente crónico que há 34 anos estava isento. Eu acredito, pronto, há falhas, há pequenas falhas. Mas se houver uma falha ou duas, ou três, ou vinte, ou mil, num universo destes não é por isso em mal ao mundo. Eu já vi cartas do tribunal a notificar pessoas que já estavam falecidas há muito tempo e mais notificaram na qualidade falecida. Acontece que isto é feito informaticamente. Então vamos passar para a segunda-feira, a Expo FACIC, sucesso de A a Z. É, eventualmente, a maior feira deste género do país. Concorda, João Proctor? Não sei se é a maior do país, mas que é extraordinariamente importante e que é uma feira que tem importância a nível nacional, porque é uma feira que tem cerca de 500 expositores, é uma feira que congrega muitas pessoas durante aquele período, é uma feira com imensa animação, é uma feira que traz imensos jovens ao Cantanhedo e é uma feira com imensa qualidade, quer dizer, os expositores que ali estão são todos com muitíssima qualidade. Portanto, é um cartaz, já é um cartaz turístico importante nesta zona, ainda por cima tem a valência da gastronomia que todos nós apreciamos bastante e por isso é uma iniciativa da Câmara Municipal de Cantanhedo que está sem dúvida de parabéns. Se porventura o caminho de ferro funcionasse da Figueira a Cantanhedo, se calhar ainda tinham mais pessoas. Não nos podemos esquecer que o caminho de ferro de Figueira a Cantanhedo ou Figueira a Pampilhosa está infelizmente encerrado. Mesmo assim, todos os caminhos vão dar à Expo Fácil quando ela abre as portas e até se fecharem. A Expo Fácil é simultaneamente também um festival de música, não é? É um festival de música, é um festival de música muito bem conseguido, que atrai muita gente e atrai também porque tem preços muito acessíveis. Os Kine, por exemplo, que vão agora atuar no Algarve num concerto com bilhetes a preço de concerto, aqueles bilhetes que nos custam a pagar, estiveram na Expo Fácil com o bilhete muito mais acessível. E isso é uma aposta, não sei muito bem como é que eles conseguem fazê-lo, como é que funciona o orçamento, mas funciona muito bem. Eu estive lá na noite de resistência, gostei bastante, achei que aquilo estava muito bem organizado, em tudo, até os quartos de banho, estava tudo muito bem organizado, tudo muito acessível e gostei de lá ver também pelo menos duas presenças da Figueira, que foi o stand da CIF. Curiosamente estava a dar algum material promocional da Figueira que eu nunca vi cá, mas faz sentido, não é? Eles têm que promover a Figueira lá fora, mas eu aproveitei, trouxe algumas coisas para cá. E também o da Cadija, aquele projeto que era da Escola dos Quatro Caminhos e que, portanto, foi adotado por todo o agrupamento de escolas da zona urbana e que estava lá com as velas, com aquelas coisas com cheiro a limonete e, pelo que eu me apercebi, estava a ter bastante sucesso, as pessoas estavam a aderir muito bem. E é importante a Figueira também aproveitar isto, porque nós podemos promover a Figueira cá, mas também temos, muitas vezes, de sair um bocadinho do nosso cantinho e de mostrar o que temos lá fora. Bem, então vamos cá para fora, mas para fora destes assuntos, para entrarmos na política. Agora chegou o momento da verdade, João Pedro Rosa Rosa. Quer comentar as listas? Segunda-feira foi o último dia para as candidaturas apresentarem as listas no Tribunal. E depois há um prazo para a tribunal se pronunciar sobre eventuais irregularidades ou até as próprias candidaturas poderiam alterar um ou outro nome, poderiam alterar as listas. Mas é das listas propriamente ditas que eu quero que falas. O que é que acha das listas dos dois principais partidos, o PS e o PS? Ora bem, eu vi as listas a correr, mas vi com a atenção suficiente. Mas estamos a falar de listas para a Câmara, então se é fácil, é municipal, não é? Portanto, eu tenho aqui a lista dos principais partidos e, portanto, do PS, não digo Somos Figueira, porque isto é mais PSD que outra coisa. Sim, mas é a candidatura, a coligação Somos Figueira. Sim, mas é uma candidatura que eu, por exemplo, inclui o MPT, por exemplo, o Partido da Terra, que aqui na Figueira da Foz está coligado com o PSD e, no entanto, combate o PSD a Montemoro Velho. Nós temos a política, quase, a política, este tipo de política, quase ao nível da pornografia. Portanto, em relação à Câmara Municipal… Há quem diga que a pornografia é melhor. Se calhar. É a nível da, a nível da Câmara Municipal, a nível da Câmara Municipal, podemos verificar que houve, houve algumas mudanças. Eu não tenho aqui da Somos Figueira, não sei porquê, mas… Porque enquanto o João Pedro Rosa, você anda aos papéis… Andréia, o que é que achas, ficaste perpreendida com a lista da coligação Somos Figueira, liderada, facto, do Miguel Almeida ou do PSD? Não, não, não porque já tinha sido indicado o rumo que iria incidir em pessoas não ligadas à política, mas apostar numa imagem de competência técnica. E julgo que foi isso que tentaram fazer, mesmo com a Zéia Gomes, que já foi vereadora e que está ligado, naturalmente, à política, mas que também é alguém a quem é reconhecido o conhecimento do terreno no que diz respeito às freguesias e às coletividades. Portanto, não me surpreendeu. Apercebi-me, este ano, se calhar mais do que há quatro anos, que todas as listas tiveram alguma dificuldade em serem preenchidas. Cada vez as pessoas estão menos disponíveis para a política, julgo eu. As que são muito boas, estão ocupadas com empregos onde são bem remuneradas, ou então estão reformadas e recebem o mesmo para não fazer nada, em exclusão de ter chatices e de ser acusadas na praça pública, temos que ter algum cuidado. Acho que estamos a colocar um bocadinho a política na rua da amargura e isso pode nos reventar nas mãos, acho que é. João Petroza, você já encontrou, então? Não encontrei, mas tenho de memória, porque estive aqui a pensar. Em relação à Câmara Municipal, em relação ao PS, nós já conhecemos, conheceu-se com mais tempo de antecedência, parece-me uma lista de pessoas que já deram provas durante estes últimos quatro anos, com exceção da Ana Carvalho Oliveira, que ainda não sabemos bem, é uma engenheira química, mas parece que tem conhecimentos na área das finanças, que pode prestar um contributo tão importante e tão relevante quanto foi prestado pela doutora Isabel Cargozo. O João Portugal é a novidade, incluindo em quarto lugar, portanto isto é uma lista mais ou menos conhecida. É a lista do João Teide e a lista do PS. É a lista do PS. Em relação à lista da Somos Figueira, portanto do PSD, é uma lista que inclui um elemento que já é conhecido, que é uma pessoa extremamente válida, que é o João Armando Gonçalves, que é uma pessoa extremamente válida, infelizmente muitíssimo ocupada, porque tem responsabilidades a nível internacional e daí que ele durante algumas vezes tivesse que suspender o mandato. Mas todas as listas têm elementos que, nos primeiros lugares, obviamente, que têm condições para poder exercer o seu lugar e prestar um bom serviço à cidade. Quanto à Assembleia Municipal é que eu acho que houve mudanças muito grandes e acho que aqui assim, não tivemos o cuidado devido, não tivemos, quem manda no PS e no PSD, o cuidado devido com a lista da Assembleia Municipal. Eu sei que a Assembleia Municipal não vale quase nada. Se me convidassem para a Assembleia Municipal, por exemplo, eu teria muita dificuldade em aceitar. Mas já lá estive. Já lá estive, já lá estive em nome do Partido Socialista. Já liderou... Já lá estive em nome do Partido Socialista e liderei a bancada. Já lá estive em nome do Partido Social Democrata e liderei a bancada e, de ambas das vezes, dei o meu melhor pela Figueira da Foz e escrevi muitas coisas sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a lei eleitoral autárquica, que não foi alterada, infelizmente, porque os dois partidos não se entenderam, e a Assembleia Municipal tem muito pouco poder. Portanto, aqui são mais números que outra coisa. Quem vai liderar o processo é sem dúvida a Câmara Municipal. Depois, aqui naqueles documentos, o plano, o orçamento e outras iniciativas que tenha que tomar, que exija a anuência da Assembleia Municipal, lá está o voto partidário, o braço no ar, para decidir as questões. E isso é mau na política. Nós precisamos, na Assembleia Municipal, de pessoas que conheçam a cidade, que saibam discutir o plano de ordenamento do território, que saibam de questões urbanísticas, que saibam de questões de ordem social, que saibam sentir a cidade verdadeiramente. A parte financeira é extremamente importante. Eu não vejo, por exemplo, no caso do PSD, e vou também referir o PS, no caso do PSD, o PSD tinha, por exemplo, na Assembleia Municipal, uma pessoa que conhece muito bem o Conselho, que é a Zanha Gomes, que agora já não faz parte da Assembleia Municipal. Tínhamos uma pessoa que conhecia muito bem o Conselho e sabia de política, que era o Lídio Lopes, que agora também não faz parte. Tínhamos uma outra pessoa extremamente importante, que dava sempre um contributo ativo, que era o doutor António Padrão, que nem faz parte das listas. E tínhamos o Davi da Zanha, que foi um altar com outro dinossauro também, que também prestava o seu contributo. Podemos não concordar com muitas das coisas, eu próprio não concordava com muitas das coisas que eles poderiam dizer, mas eram pessoas úteis que sabiam o que estavam a fazer. Agora, vemos que houve uma alteração muito grande. Mantém-se Vítor Paz, mas com certeza para ser o... Temos de sintetizar. Temos de sintetizar. Sim, sim. O que está a passar. Mas temos o doutor João Lopes, que é sem dúvida uma pessoa com bastantes conhecimentos da Figueira da Foz, que pode prestar um contributo muito importante. A nível do PS, houve uma mudança muitíssimo grande, muitíssimo grande. O doutor Nuno Bescaia foi preferido para o quarto lugar, quando era o número dois, porque o Tovinho desistiu. Não, não desistiu. O nome dele foi Chumbado. Sim, foi Chumbado e depois saiu, não é? Foi desistido. Depois desistiu, ele saiu da Assembleia Municipal. O João Paulo Rodrigues, que também era importante e agora também foi preferido, a Ana Bela Gaspar, o Manuel Simões Mota, que era outro de dinossauros, mas conhece muito bem a zona sul do Conselho e foram introduzidas outras pessoas que, está cá o Fausto, que já referimos, foi privilegiado a um presente, uma pessoa que nunca esteve na Assembleia Municipal, que é o José Duarte Pereira, que com certeza, se o PS ganhar, vai ser o Presidente da Assembleia Municipal. A JTS tem aqui um lugar de relevo, a Ana Maria da Cunha, eu conheço pessoalmente, é uma jurista, mas não conhece muito o Conselho da Figa da Foz, mas pelo menos é uma jurista, tem a obrigação de ter alguns conhecimentos. E aparece o Fausto Loureiro e a Mafalda Azanha, que são, que a Mafalda Azanha é uma pessoa que, com bastantes conhecimentos, pode prestar um bom contributo. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a lista da Assembleia Municipal poderia ser melhor do que aquela que foi apresentada. Então, entrar na quarta-feira de Atividades Agrícolas, Económicas e Comerçais de Mallorca, a fim da Grime, que abre hoje, precisamente no dia em que estamos a abrir, a gravar este programa. É uma feira que já tem nome, na região, e quer afirmar-se como, já é uma feira regional, mas quer afirmar-se ainda mais com o Estatuto para rivalizar com o Expo FACIC. No entanto, desde o Presidente da Junta de Mallorca, tem-te dias que a Câmara, para além de dar apoio logístico, tem de começar a ver os colegas ao máximo. Ora bem, é evidente que nos dias de hoje toda a gente quer dinheiro, mas nós temos que nos habituar a fazer este tipo de iniciativas com cada vez menos dinheiro das autarquias, porque elas, de facto, não têm dinheiro nem aqui, nem no resto do país. Mas o que interessa, o que interessa, é reconhecer que numa freguesia como Mallorca, onde há muito arroz, por exemplo, há bocado falámos no Carlos Laranjeira, onde há bastante arroz, o que interessa é chamar a atenção das pessoas que uma comissão, tal como acontece em Lavos, por exemplo, uma comissão liderada pela Junta, depois com muito apoio popular, com as associações, pode fazer, se quiser, uma iniciativa de relevo, uma iniciativa importante como esta, que tem quase 150 expositores, que já leva muitas pessoas durante estes dias, começa hoje, aliás, no dia em que isto está a ser gravado até domingo. Leva muitas pessoas a visitar esta exposição, uma exposição que faz, chama a atenção da Figueira da Foz, que devíamos fazer uma feira como a Expo Fácil, por exemplo, já estivemos a firmar há uns anos atrás. Portanto, estas pessoas estão de parabéns por voluntariamente se disponibilizarem e realizarem uma iniciativa deste género. Andréia, já vai no quarto ano, já é um cartaz para o Conselho da Figueira da Foz, mas como eu dizia, o Presidente da Junta quer mais, mas também quer mais dinheiro para poder fazer mais. E eu julgo que a Câmara, que se sabe que não terá muito dinheiro, mas nestas alturas convinha dar um sinal, um sinal de reconhecimento, um sinal de apoio, apoio logístico é importante, se não houvesse esse apoio haveria despesa, porque o apoio logístico traduz, poupa dinheiro à organização, mas era importante julgo eu assinalar isto, até porque assim, o maior que está a conseguir fazer aquilo que a Expo Fácil não conseguiu, ou que a Expo Figueira já no último ano. Portanto, aqui não conseguimos, aqui na sede do Conselho, o maior que a conseguiu está a fazê-lo bem, está a fazê-lo de uma forma com um cariz local, apelando àquilo que é tradicional e típico da região, as pessoas estão a acarinhar, estão a responder bem, se calhar é alguma coisa que pode ser replicado com as medidas de adaptações noutras freguesias, eventualmente até conseguir capitalizar aquilo para a sede do Conselho e voltar a ter, temos agora ali o antigo mercado, que se calhar poderá receber uma iniciativa deste género, e eu julgo que deve ser apoiada de outra maneira, mesmo que seja de uma forma simbólica, mas concordo com o Presidente, até porque tem sido um Presidente muito dinâmico, que numa freguesia relativamente distante da sede do Conselho, tem conseguido fazer muita coisa, portanto já é tempo de apoiar. Obrigado, Amos. Nós vamos de férias, regressaremos em breve, provavelmente no início de setembro. Obrigado. 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 Obrigado.